Notícias do Tigrão, oferecimento Braengi, pré-moldados e obras industriais. Olá meus amigos do Tabelando, estivemos nesta terça-feira aqui no CT Antenor Angelone, acompanhando o primeiro trabalho do Criciúma Esporte Clube para enfrentar o Brusque, partida no próximo sábado às 11 horas da manhã pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cláudio Tencati deu folga juntamente com toda a comissão técnica para os jogadores, no dia de ontem, segunda-feira e hoje começou os trabalhos. Mas o que vimos aqui no CT Antenor Angelone, por enquanto ainda não é nada revelador com relação ao time que vai enfrentar o Brusque no próximo sábado. Isto porque o trabalho realizado foi um trabalho técnico, utilizando todo o campo, mas com três equipes, três coletes diferentes. Uma equipe com colete verde, outra equipe com colete rosa e uma equipe com colete azul. Fez um trabalho defensivo, ofensivo e também de transição do meio campo. Mas tudo isso ainda sem revelar a provável equipe, o provável time do Criciúma para enfrentar o Brusque no próximo sábado. Agora, algumas coisas interessantes que a gente viu aqui no treinamento foi, por exemplo, a volta, o retorno do Marcelo Hermes. Ele que esteve lesionado, fez a transição nas últimas semanas e hoje já colocou o colete, só para registro, o colete azul. Colocou o colete azul aí e fez o seu trabalho já juntamente aqui com o restante do elenco no CT Antenor Angelone. Agora, uma prática que também está virando hábito aqui no Criciúma Esporte Clube é o informativo semanal do departamento médico da equipe, que passa para a gente agora todas as semanas aqui como é que estão os jogadores que estão no departamento médico. O Marcelo Hermes, conforme já antecipei, já está aqui treinando. Outro jogador é o Zé Marcos, que ainda está no DM, mas nesta semana ele já deve retornar aqui e começar o seu trabalho de transição. O Tony, ele segue internado com um quadro estável e ele está apresentando uma melhora, já está tudo legal aí com o Tony e a gente aproveita aqui o microfone e também o espaço no tabelando para desejar pronta recuperação para o atleta do Criciúma, que foi encaminhado na última semana às pressas para o hospital. Outros dois jogadores que tiveram aí a situação cirúrgica, tiveram que fazer aí um trabalho cirúrgico, um é o Léo Gonçalves, que se machucou ainda no começo da temporada, na pré-temporada. Ele já está na transição e em breve também deve iniciar o trabalho com bola. Outro jogador é o Thiago Marques, atacante, acabou se lesionando também no começo da temporada, jogador aí que chegou para ser um dos atletas da camisa 9 do Criciúma, fez a cirurgia e agora está na parte de transição também, já na verdade não de transição, já está na parte de fortalecimento na academia do clube. No treinamento de amanhã, quarta-feira, novamente marcado para as 3 horas da tarde, o técnico Cláudio Tencate aí sim deverá começar a confirmar a sua equipe a montar o time que vai enfrentar o Brusque. Partida no próximo sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Com as informações do Tigre, para os amigos do Tabelando, repórter Tiago Inácio. Notícias do Tigrão Oferecimento Braengi, pré-moldados e obras industriais